Fala galera, como é que vocês estão? Galera, vamos dar uma olhada nessa tarde madeira, dois players, 40 polegadas, enorme! Pessoal, tá faltando luz, vamos acender a lampe! Vamos lá, 3, 2, 1, acendeu a lampe! Não é lâmpada não pessoal, é lampe! Agora sim, agora a gente vê a lateral madeira aqui ó, reluzente, brilhando! Brilhando, brilhando! Tá aí galera, que máquina bacana hein? Olha só, a parte frontal, o controle, imitando aí o Atari! E a Marquise, toda a sezona, bacana né? Deixa eu apagar ela aqui, vamos ver se a gente consegue ver! Aê, apagou, acendeu! E a outra lateral igual né? Na madeira pura! Bacana né pessoal? Fica bem legal né cara? Como brilha né? Você vê o Ken ali ó, né? Brilhando aqui ó! Muito legal, muito legal mesmo! Qualidade do adesivo né? Qualidade do preparo, da laminação do adesivo, fica bem bacana! Nota mil! E aí galera, bonita a máquina né? Grandona, bastante espaço! Essa aqui é uma máquina maior né? Do que essa aqui ó, essa aqui é a 32 polegadas, tem um espaço muito bom já né? Mas essa aqui ó, é pra quem ainda tá fazendo né? O confinamento aí né pessoal? Pelo menos um metro de distância né? Da outra pessoa! Quem tá ficando longe do outro aí! Mas é uma máquina bem grandona mesmo! Pessoal, essa aqui ó, pra quem não viu no vídeo anterior aí, eu não sei se é o anterior ou o próximo, que eu não sei qual vídeo eu coloquei no ar já! Mas essa máquina aqui vai pro Rogério Vilela, né? No Inteligência Limitada, do Podcast Inteligência Limitada! E eu já gravei o vídeo dela, não sei se já foi ou se vai! Mas tá bem bacana também! Aqui ao lado tem um pinball finalizando, ele tá ainda na plaquetinha ali no chão ali né? Só pra levantar do chão, ainda vai colocar os pés! Ali tem outra 40 também, sendo feita! Então é isso pessoal! Máquina bonita, máquina formosa, máquina né? Muito legal! Eita nóis hein? Musicão tocando, naquele esquema né? Musicão tocando, naquele esquema né? Eu me lembro dessa música aí pessoal! No... Como é que era o nome do jogo? Deixa eu lembrar aqui! Como é que era o guitarra? Como é que era o nome do jogo de guitarra pessoal? Do PS2? Guitar Hero! Caramba! O nome não vinha direito nenhum! E tinha essa música aí! E eu não me lembro agora qual era a versão do jogo! Eram vários né? Mas tinha uma que tinha essa música aí E eu adorava Tá aí galera Então registrado pra vocês Um Atari Madeira lindão Chique Beleza então? Vamos lá Vamos finalizar nosso vídeo por aqui então Chique Então é isso galera Forte abraço, muito obrigado pela audiência Pela paciência Espero que todo mundo tenha uma ótima semana É isso aí, valeu? Vamos lá então A música ainda acabou junto